Foi uma tarde agitada no Belmar Fidalgo em Campo Grande. No palco montado na quadra de esportes, professores do Sesc deram uma verdadeira aula de disposição. Com coreografias animadas, eles colocaram o público para se mexer. O objetivo não é ver quem sabe dançar melhor, mas sim chamar a atenção de empresários e trabalhadores para a importância da saúde nas organizações. O Aulão fez parte de uma série de ações voltadas ao Programa de Qualidade de Vida para o Trabalhador, chamado Sesc Empresa. A ideia foi o quê? Pegar aquilo que nós fazemos dentro das nossas unidades executivas e levar até o nosso público-alvo, que é o comerciário. Preocupado em garantir o bem-estar dos trabalhadores do comércio de Mato Grosso do Sul, o Sesc Empresa pretende atender as demandas de forma individualizada. Vamos aplicar testes de saúde, testes de glicemia capilar, aferição da pressão arterial, bioimpedância, IMC. Vamos perguntar, você pratica atividade física, não pratica? A partir desses dados, nós vamos fazer uma análise interna, nós vamos fazer um diagnóstico. Essa empresa é o quê? Ela é obesa? Ela é estressada? Ela é sedentária? Que empresa é você? E aí, a partir desse diagnóstico, nós vamos interferir. Nós vamos chegar com o nosso plano de ação, que é individualizado e direcionado para essa empresa, e vamos atender. O preparador físico das Estrelas, Márcio Atala, esteve presente no Belmar Fidalgo e falou sobre a importância de promover o bem-estar dos trabalhadores para um melhor desempenho nas organizações. O bem-estar no trabalho envolve realmente a empresa criar um ambiente onde o colaborador, onde o funcionário, ele tenha acesso a algumas práticas de atividade física que vão realmente beneficiar a saúde. E ele, estando bem de saúde, se reflete em todas as áreas dele, inclusive na área do trabalho. Ele ainda acredita que promover ações visando o bem-estar dos trabalhadores pode, sim, ser um investimento muito lucrativo. Nos Estados Unidos é bem estabelecido que para cada dólar investido, você recupera seis dólares. Hoje, um dos maiores gastos de uma empresa é com a parte de saúde. Então, você evita que as pessoas fiquem doentes, você evita que essas pessoas faltem ao trabalho e elas acabam produzindo mais. Sem falar que é uma pessoa com mais autoestima, com mais disposição para o trabalho. Quem pratica exercícios regularmente e tem um hábito de vida saudável garante que rende muito mais no trabalho. Você não imagina o quanto que eu trabalho na loja, não? Porque eu faço tudo. Eu organizo a loja, boto o preço, corro o depósito, volto de novo. É assim o dia todo. À noite foi o lançamento oficial do Sesc Empresa no Palácio Popular da Cultura, em Campo Grande. Logo na chegada, uma apresentação de dança interativa do Grupo Dança Urbana despertou no público a experiência do movimento. Em seguida, no hall de entrada, cada pessoa que reproduziu algum movimento feito pelo grupo ganhou uma bolinha anti-estresse, que foi utilizada durante uma aula mix na abertura do evento. Após o lançamento do Sesc Empresa, Márcio Atala ministrou uma palestra solidária com o tema Saúde e qualidade de vida no trabalho. Estar bem para trabalhar bem. Todas essas ações realizadas pelo Sesc têm um único objetivo. Proporcionar ao público o que o Sesc Empresa quer levar para dentro das organizações. Cultura, lazer e atividade física.